e a nossa opinião aqui no canal zumbi fight bamba não tem chance nenhuma ele vai ser nocauteado com menos de um minuto é pessoal como dito o vídeo anterior não deu para bamba só que não é assim funciona o mundo boxe esse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise de porque bamba não venceu é pessoal quem diria em a quarta edição do fight music show foi sensacional um evento que atraiu um público de audiência absurdo a promoção do marketing dele foi insano e eu devo dizer viu bamba foi excepcional no marketing por detrás desse evento ou dizer que claro com certeza existe a figura do lendário popó por detrás disso por isso pode ter trazido muita audiência sim porém a provocação aquele antes da luta esse momento de provocar o adversário é uma coisa que a gente não via no Brasil já faz muitos anos e quem é mais velho sabe o que eu tô falando o fight music show dessa vez ele trouxe uma novidade né que foi a luta de duplas cara houve também a luta de outros influências principalmente do mundo da musculação e o que a gente tem a dizer não vamos comentar muito sobre elas porque não são profissionais são pessoas ali que se dispuseram a fazer é estreias no mundo do boxe e obviamente eles não passaram a vida deles treinando para aquele momento então foi esperado faltou muita técnica faltou muita movimentação golpes encaixados time no caso da luta de dupla levantou o bracinho ah não tem que trocar aí vai invertendo vai invertendo vai invertendo uma modalidade nova que está surgindo nesses tipos de eventos de espetáculos porque o fight music show é isso é um espetáculo teve a luta da luta também de me seguir e negro do borel né é eu achei minha opinião rápido sobre a luta que me seguir soube trabalhar muito mais a distância é o encaixe de ataques negro borel infelizmente ele se movimentou de uma forma muito descontrolada e deixou a desejar se cansando rapidamente logo ali no primeiro round tem que tomar muito cuidado com esse pessoal todo exercício que você faz com alta intensidade cansa você rápido e a movimentação do boxe não é diferente você tem que saber trabalhar movimentação tem que saber trabalhar sua respiração para executar um bom jogo de pernas um bom jogo de ataques e contra-ataques durante o combate e o resultado foi aquilo negro borel subestimou demais vai me seguir e claramente no início da apresentação já estava muito concentrado queria talvez dizer até o ódio é isso que às vezes falta aquela aquela coisa que vou lutar sério porque você ofendeu minha dignidade e as pessoas querem defender a sua honra mas e aí porque bambam não ganhou essa luta pessoal o vídeo anterior é no qual eu falei sobre bambam verso popó nós fizemos uma breve análise do histórico do histórico deles houve gente aí falou que eu fiquei zoando a história de bambam não é esse o caso você tá precisando de uma interpretação linguística melhor meu caro gafanhoto eu estava analisando a pessoa estou aqui para analisar e o vídeo é de análise pessoal antes de começar a falar sobre o espetáculo principal da noite que espetáculo né galera ficou até duas e tantos da manhã esperando o horário de brasília pela luta principal obviamente muita gente foi dormir só que assim que acordou a luta não durou o tempo de um short então que curta que foi o campeão popó mais uma vez mostrando que força física não adianta nada uma técnica extremamente refinada e é justamente isso pessoal que significa a luta a luta ela veio para tentar igualar os mais fracos com super fortes ela vem com essa intenção e a técnica iguala ou supera a força e foi o que a gente viu o cara de 1 metro e 68 derrubando um cruzado de esquerda um homem de 90 quilos e um metro e oitenta e cinco e a vida toda treinou pegando pesos absurdo no ramo do físico turismo a movimentação de popó muito suave no início do evento tiro limpa já fazendo resenha falando para bambam sair fora eu não aguentei aquela boneca eugênia aquele crucifixo estava parecendo uma missa foi muito engraçado e para de me cancelar por causa disso que eu tô dando risada bambam extraordinário tiro o chapéu para você você soube fazer uma promoção de luta você soube provocar um lutador profissional você soube é acender o mais um ano aí o nome do boxe de uma forma que deixou a evidência então bambam parabéns e obrigado por você ter feito isso porque eu sou técnico de boxe eu fico muito feliz em ver que o nome do boxe está em alta é claro que existem outros profissionais do ramo e não gostam dessa é esse espetáculo que está surgindo boxe alguns acham até que está vendo uma falta de respeito porque levam o boxe é de uma maneira talvez até sagrada e eles têm o direito de pensar nisso só que também existe o lado do espetáculo pessoal é claro que o cara amador que um cara influência que um ator não tem chance contra um cara profissional principalmente de nível mundial pessoal não importa popó poderia estar com 60 anos de idade o resultado é seu mesmo experiência conta muito e nós vimos isso acontecendo o tempo todo o porto mantendo a distância é claro que ele ia tomar cuidado um foguete de um cara igual bambam é forte acho que popó ia fazer assim bate aqui para que não medir a distância o tempo todo com a mão no rosto o acaso bambam bater ele bloquear para amortecer o ataque foi empurrando bambam gradativamente para os córner porque ele sabia que no momento que apertava bambam no córner ele ia desesperar não ia saber o que fazer e foi exatamente o que aconteceu e foi por isso que eu falei a luta não vai durar um minuto e foi o que aconteceu cara nunca subiu no ringue quando vai subir é com tetra campeão mundial a faça meu favor se ia dar popó e se você acreditou e mamante alguma chance sinto dizer mas você está no canal certo o canal que faz um que analisa o mundo do boxe todos esses derivados pessoal se inscreva no canal dia 9 de março vai ter a luta de tyson tigre bicampeão mundial e nós vamos fazer essa análise também contra lá que é adversário dele cara bem polêmico vamos pesquisar um pouquinho da história porque eu não conheço tanta história desse influência é isso aí acompanha a gente se inscreva no canal deixe seus comentários você achou mesmo que quantos rounds essa luta durar o bambam tinha chance mesmo tamo junto